Bom, nós vamos mostrar então como é que funciona o sistema de nivelamento de barra 8225, tá? É o chamado NORAC, que é um sistema que vai buscar manter a barra sempre na mesma altura do solo que você pré-definir, tá? Estamos aqui com o Thiago, nosso técnico, que vai mostrar um pouquinho do funcionamento. Pessoal, então aqui no 8225 a gente tem o sistema do NORAC passivo, ok? Então aqui a gente vai acessar no C7 o sistema do NORAC, correto? Aqui na página inicial dele a gente tem a altura do trabalho definida, tá? E aqui ele vai indicar pra nós aproximadamente a altura que as barras estão no solo ou do alvo que a gente definiu, tá? Como a gente faz uma alteração, a gente faz a configuração do NORAC. Então aqui nessa chavinha a gente acessa ela, tá? Esse primeiro item, sensibilidade, a gente vai definir qual a velocidade de resposta da barra e do sensor, tá? Ao alvo definido, aqui em modo. Então a gente selecionou híbrido. O que é esse modo? Então a gente tem três opções, que seriam solo, híbrido e cultura. Quando a gente altera aqui, a gente vai estar alterando o parâmetro de leitura do sensor. Então pra ele ter uma melhor resposta ao alvo definido. Então no caso, por exemplo, de fazer uma aplicação pré-plantio, onde a gente tem um solo todo exposto, a gente selecionaria solo. No terreno onde a gente tá aqui, a gente tem um pouco de palhada e um pouco de solo exposto. Então a gente trabalha no modo híbrido. E quando a gente já tem um estande de cultura definido, a gente pode selecionar o modo cultura, ok? Então selecionado o modo. No próximo item, a gente vai selecionar a altura de trabalho que a gente deseja, correto? Então você pode definir, tem um ajuste bem fino aqui, pra selecionar a altura que você deseja fazer a aplicação, tá? Essa altura é em relação ao alvo que você definiu anteriormente, correto? E no último item, você pode ligar ou desligar os sensores que se encontram mais na ponta das barras, correto? Então a gente tem dois sensores em cada lateral das barras e um sensor que se encontra no quadro central, tá? Então voltando aqui na página inicial, a gente aperta nesse botão pra ativar o modo automático. E os sensores vão buscar a altura que a gente definiu. Tanto verdinho aqui, ele tá ativado o noro aqui, né? E ali aquele risquinho ali que tem as plantinhas, é o alto deles. O Thiago vai lá mostrar pra vocês, como é que funciona o sensor. Tirou, ele baixou, tá? Subiu. Ele vai procurar subir mantendo sempre a altura que você pré-definiu aqui, ou seja, um metro em relação ao alvo. A barra tá niveladinha aqui, ó. Pode perceber que tá nivelada, tá? Em relação ao alvo. Então, isso aqui, pessoal, é uma coisa que a gente costuma dizer que é uma coisa que é extremamente importante na máquina, mas que às vezes o próprio produtor fala, não, isso aí não funciona e tal e acaba não usando. Por quê? Porque algumas, alguns fabricantes têm o sistema e realmente não é eficiente, mas esse cara aqui é muito eficiente. E o que que você busca num pulverizador? O que que dá mais trabalho? Cuidar a barra. Então, você tendo um sistema que copia o solo, vai facilitar muito a vida do operador. É igual na colheitadeira, você trabalhar, imagina você trabalhar com uma colheitadeira 30 pés, 25 pés, e trabalhar no modo manual é péssimo, sabe? Você não consegue. Então, você tendo o modo automático de copiar o solo, vai facilitar muito o teu trabalho. Dando um toque aqui, ó. O Thiago agora deu um toquinho aqui, você desabilita, ó. Nós habilitamos lá, ó, na tela, tá? As barras já estão ativas, lá já tá o sensor habilitado, tá? Você quer desabilitar a qualquer momento, ó. Se você quer desabilitar só um lado, tá vendo lá? Um toquinho eu desabilitei um lado, mas eu ainda vou permanecer no caso aqui com a barra direita e com o quadro central. Um toquinho eu desabilitei o outro lado e um eu desabilitei total. Se quiser desabilitar de uma vez total, um toque aqui, tá? Você vai trabalhar essa máquina sempre nessa tela aqui, porque você tá vendo em tempo real o que tá acontecendo com a barra, tá? Você vai ter as informações aqui de pressão de motor, né? Pressão de óleo, tanque de combustível e temperatura, certo? Indicador de marcha aqui, ó. Estamos na segunda, tá? Ó, colocamos na primeira, tá? E se você quiser também, você pode colocar nessa tela aqui, pra você ter o monitoramento de outras funções da máquina. Ok? Então, bem fácil de entrar, ó. Um toquinho aqui na tela do C1000, tá? Esse cara aqui vai fazer o gerenciamento de pulvilização, né? Taxa e tal, você vai determinar tudo aqui. Nesse cara aqui, né? Vai servir tanto de GPS, como piloto, quanto ele que controla a taxa. Você diz o quantos litros você quer por hectare, né? Tudo por aqui, você... As sessões e tal, trabalha nesse cara aqui, que é o... C3000. C3000 da Tópico, tá? Beleza? Vamos dar uma andatinha aqui pra gente ver ele em funcionamento. Então, vamos lá. Vamos ver ele passando o bazão aqui. Ah, nós lembrando que nós estamos com... Com uma barra de 28 metros. Ó o bazão aqui. Vendo o trabalho aí, ó. Mantendo a altura que nós determinamos. Tá? Tá o tempo todo aqui, ó. Trabalhando, né? Copiando, buscando sempre manter a barra na mesma altura. Então, eu consigo me preocupar só mesmo de dirigir a máquina. Só de conduzir a máquina. Eu não preciso me preocupar de cuidar a barra, porque esse cara aqui tá fazendo isso pra mim. Entendeu? Vou habilitar o piloto agora aqui, ó. Ela já buscou a linha reta aqui. Nós estamos trabalhando em reta. Isso aqui é a simulação, né? E aqui eu posso ligar a pulverização, né? Ó. Liguei a pulverização. E começou a pintar, tá? Tá fazendo o desligamento das sessões. É, aqui tá cortando a sessão, ó. Porque nós já tínhamos passado aqui antes, dando uma brincada. Tá, pessoal? A gente tá indo aqui numa velocidade relativamente baixa. E é mesmo pra... Pra facilitar, mostrar pra vocês o funcionamento aqui. Aqui a gente vai desligar o controle das sessões. Também aqui ele vai começar a pulverizar totalmente a barra. Tá? Tá indo... Tá indo ligando aí, ó. De uma por uma. Tá bacana. E nós estamos o tempo todo aqui, ó. Andando de boa. Não estamos... Agora não estamos nem dirigindo e nem cuidando barra. Tá? A vida do operador fica muito mais fácil. É a tecnologia auxiliando você no trabalho. Ó, pessoal. Aqui, ó. Eu alinhei mais ou menos aqui. Eu já posso habilitar o piloto. Ele vai se corrigir. Ele já buscou ali a linha. Eu coloquei ele mais ou menos aqui onde eu quero. Ele já busca. Tá? Já estamos pulverizando. Estamos pulverizando. E aqui eu posso, em tempo real, estar mexendo, posso alterar a taxa. Se eu quiser aumentar isso ali, não preciso parar mais aqui no prato. Ele já te dá aqui, ó. Duas taxas que ficam pré-definidas. E se você quiser alguma taxa diferente dessas, aí no mais e no menos a gente consegue também fazer essa alteração. E instantaneamente, o sistema da máquina tenta fazer alteração pra entrar na taxa que você configurou. Você não precisa parar a máquina e refazer, no caso. Ó, cortou totalmente, pessoal. É porque tá sobrepondo aqui. Você vai ver quando a pontinha vai começar a aplicar, ó. Ó, ligou a primeira seção. Agora as demais aqui vão vir ligando. Tá? Até nós chegarmos no fim do talhão. Aqui mesmo, eu trabalhando nessa tela, qualquer alarme, qualquer problema, ele vai me acusar, não preciso estar, no caso, nessa aqui, né? Então... Aí nós trabalhamos nessa aqui, que fica mais fácil de você habilitar o nó. Chegando no fim do atiro. Eu posso desabilitar o piloto. Mexendo o volante vai desabilitar, né, Thiago? É isso, né? Ó, desabilitamos o piloto. Tá? E desligamos a pulverização. Beleza? Vamos achar um lugar, fazer o fechamento da barra aí. E é isso aí. Pequena demonstração pra vocês conhecerem um pouco desse carinha bacana aqui. E é isso aí. Obrigado.